Música 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 Gol Mariana! Ok, já vamos, já lá vamos. Já cá estamos para mais uma semana de CC Casting e está aqui a candidata número 15, Mariana Coelho! Música Hoje conhecemos os Relógios Guess, nós a live, ficamos a saber tudo sobre o Festival Musa e ainda temos um convidado mistério para eu tentar adivinhar, que confesso que estou ansiosa, porque adora brincadeiras. E vamos ver se consegues adivinhar. Espero que sim. Se não, não faz mal. Se não, não faz mal. Olha, Mariana, sabes o que é que vai acontecer a seguir? Achas que consegues adivinhar o que eu vou dizer? Vamos para a mesa de forma natural. Exatamente. E tu pensaste muito nisso. Ok. E para a mesa de forma natural é isso. Dá para aumentar essa musicaça? Exatamente. Um beijo para cá. Paparazzi! Paparazzi! E para passar no Facebook Ela não anda Ela desfila Ela é top E tu vais Desfila, meu amor! Beijinho mesmo para as meninas Hã? Não foi mal, nada mal! Foi uma passagem... Espera lá, como é que é? É natural. Como é que era a coreografia? Há uma coreografia desta música, não há? Há uma coreografia desta música vai Mariana e Rita Eu acho que sim Foi estranha, não é? Eu sinto que fiz um bocadinho Robocop com... Isto é uma mistura de Robô com qualquer coisa Não sei, com abanar tipo com o duro, abanar o rabo Abanaste o teu? Não. Eu banei pouco Apesar de... Não pague para abanar assim tanto Ah, estou na... Não me vou alongar nisso Eu não vi ainda Posso vir a ver? Posso vir a ver? Um dia vou ali e mostro Está a suar Pois é Mariana Olha, coelho ou coelho? Coelha 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 É melhor coelha Olha Temos um tema para vocês Que foi escolhido pela Mariana Mariana É verdade O que é que vamos falar? Hoje vamos falar Hoje queremos que vocês nos digam Se fosse um cão Quem é que mordias? Portanto Participem nas redes sociais Porque este tema nasceu Digamos que Eu tenho vontade de morder pessoas de vez em quando A sério? A sério Tu não tens pessoas que te irritam E que apetece às vezes tipo Virares um cão e morderes? Não Não gosto de ficar com a ADN nos dentes Aquelas pessoas tipo sexys Tipo Brad Pitt E apetece de dar assim uma mordidinha Ok, ok Essas assim Essas mordiditas também pode ser Essas mordiditas de amor Portanto Aqui o morder pode ser para o bem e para o mal O morder é para o bem e para o mal Portanto Pode ser uma mordida de raivinha Ou uma mordida de amor, de atração A quem é que mordias? Portanto é isso Queremos saber a quem é que vocês mordiam Participa usando a hashtag CCLstars em toda a internet Ou então através dos números ligantes Através de 214434852 2144352 E se bem ou mal 214434852 e 214434847 Também nos podes ligar pelo skype em curto.circuit.estudio E eu gostava muito de ficar há algum tempo que não vejo a carinha dos nossos fãs E também podem ligar para o número mais importante que é o meu Bora Vita, vamos dizer em conjunto Esse também é muito importante Bora 1, 2, 3 760 206 615 Uh Para votar na Mariana coelha Coelho 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 Eu digo coelho Ou coelha Coelha Há quem diga coê E coá Coá Tipo mais coelha Mais aberto, mais fechado Ou coelha Ou coelho Portanto há o coelho Eu sou uma coelhinho Exato Eu ia dizer coelhinha mas não É melhor não És uma coelhinha, não é? Querida Sabes que há uma altura muito fixe agora no programa Que é saber, ver ao vivo Ao vivo não O que? As nossas imagens Os teus momentos Os teus melhores momentos da fase anterior do CCK Vamos lá para a nostalgia Vai dar nostalgia, não vai? Vai Vamos ver Ah fui há tanto tempo Ah, já estamos em direto Coutilde Venha cá imediatamente Dica, dica o microfone Acha bem Venha cá Não sei muito bem Venha cá Acha bem Olá malta, não sei porque é que estou a fazer isto É só para vos dizer Olá queridos Bom dia Boa tarde, boa noite Para todos os continentes Temos aqui a Mariana Coelho Óbvio Duquesa Diga lá quem é que eu sou É uma candidata ao CCK, é a número 15 Dá-me uma carga de trabalhos Olhe Limpou o relógio imediatamente Que? Meu Deus Que pachorra para si Sejam muito bem-vindos Agora é que é Sejam bem-vindos Hoje queremos que comentes o desempenho da Mariana como apresentadora deste programa Eu vou começar já a dar nota negativa por ela me ter obrigado a vestir aquela bata e aquele sol Bora, pressão, pressão Estão bom Por acaso é ótimo Por acaso está um suminho impecável Vá, vamos fazer uma muito, 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 muito fácil É o detox desta cena É o consumo de dieta Este é um detox a chicar Vai ficar muito mais magro, vei E sempre Que é uma cena que eu preciso, boi, é de ficar mais magro mesmo Já não é precisar, obrigado por ter estudado Ainda há mais, não acabou? Não Qual é que é? Qual é que é? Qual é que é? Até agora estás no meu programa favorito Estás a ser irónico, não é? Estás a ser irónico, sacana Não, porque é o que está... Para mim é o que me está a dar mais prazer e emoções Várias coisas Estás a sentir várias coisas ao mesmo tempo Estou a sentir várias Que eu faço estas partidas, não faço em casa Isto é sempre assim, Manel Pai, que partidas é que eu fazia em pequenina? Oi, fazia muitas partidas Era terrível, terrível Ainda não passou a ler também Beijinhos Pois é Olá doutora Olá, olá Como é que se chama já agora que é a sua primeira vez? Jaquim Jaquim, ok, muito bem Muito bem, Jaquim Diga-me o que é que... O que é que estamos aqui a fazer? Por que é que veio à psicologia? Exato Por que é que vieste à consulta de psicologia? Eu vim aqui à doutora Dizeram-me que é a melhor do país, não é? Eu vim aqui à doutora Porque eu tenho problema Que tipo de problema? Morte de pessoas Morte de pessoas? Morte de pessoas Mas assim... Do pé para o mal? Imagina Uma vez Os meus netos Falavam muito da... Da Kim Kardashian Sabes quem é? Sim, sei, sei Pronto Falavam-me dessa senhora Que tinha um rabo muito grande Eu decidi apanhar um avião até Los Angeles Sim Vi lá a rapaíga Com uma montanha nas costas Claro que me apeteceu morder E para testar se era de silicone Ou se era de carne Eu não quero saber se aquilo é fast food ou não O que me importunou Foi eu ter gostado Gostou, mas... Porque sabia a cocó Ah... E eu gosto Ok Gosta de cocó? Gosto Há pessoas... Por acaso conhece alguns casos de... Eu preciso que a doutora me ajude Porque a minha mulher está passada Eu agora ando na rua Eu atraio muito com homens com barba Eu gosto que este estúdio É só barbutos E gostava de papar se calhar o... Não é papar É morder Morder o... Assim uma mordichinha Então se calhar... Apá, eu acho que ninguém se importa Há aqui algum voluntário para... O Garrido Eu acho que não Olha, mas pediu autorização à Kim Ou gosta primeiro de pedir autorização às pessoas antes de morder É assim Eu não peço autorização Eu mordo Ah, mordo, ok A doutora está a me deixar desconfortada Então pera lá Se está a me deixar desconfortada Então se calhar este... Este... Oito de cão... Ai, ai, mãe Ai, credo Ai, querido Ok, tem que estar no seu lugar Vai mesmo trincar Ai, não Não me comes... A doutora está a me deixar desconfortável Ok Ah, pois Acho que temos de... A doutora é demasiado atraente Não era essa, não diga isso Com o Jaquim como eu Pois é, Jaquim O que é que eu faço, doutora? Não estava nada preparada para... Eu não sei, eu acho que o melhor é começar a trincar outras coisas Eu trinco tudo, doutora Já experimentou outras partes? Assim, o braço, a cabeça... É, eu não sei lá em partes Que a minha mulher já se passou Que eu já fui a várias partes Ela está em partes agora? Ah, não é ela Ok É a irmã dela Estás mesmo... Estás mesmo a comer o biscoito com... É, ótimo Sinto que... Que é um mucão Eu acho que não gaste o tártaro dos meus dentes a morder, hein? Tipo, aquele Donald Trump não gastava o tártaro dos meus dentes a morder Mas tipo, pessoas como a doutora que me está a deixar... Ai, ai, ai Ai, essa perna Mateus Jaquim, Jaquim Não, não, não coma Óleo de coco Óleo de coco Eu sinto que o seu bigode está um bocadinho... O bigode está farto de morder, começa a cair Pois é Quando morde demasiado, está farto de morder Muito bem, então diga-me só assim, para terminar o seu top 5 de mordidelas Ou quais foram os melhores mordidelas, ou quem deseja morder? Top mordidelas Top mordidelas Marcelo Rebelo de Sousa Ok Mordi-o lindamente Exato Lindamente Mordi também lindamente o Justin Bieber Ok Ui, um chuchu aquele abdominal Não Mordi lindamente também A doutora A mim, pois é Pois é, pois foi Tem um pernil ótimo Obrigada E agora tenho que ir morder mais, a doutora não me está a ajudar Eu acho que se calhar nós... Não sei, ou arranjávamos alguém, ou... Eu vou se calhar levantar-me E a doutora, a doutora não, o Jaquim, a doutora sou Pode morder quem quiser, sei lá Tipo, sei lá... Agarrito, queres vir aqui dar o rabito? Não? Ok, não, já está, ok, está Eu mordi-a-vos a todos! Quem terá sido esta ideia da nossa querida Mariana? Espero que tenham gostado Estabeles ao vento, que agora é... Eu vou ver as reações no Twitter, porque... Bora ver Vai haver tudo Por exemplo... Tiago Gaspar Espera lá, espera lá... Estamos a carregar Ainda não está... Bem, mas diz-me lá, quem é que tu gostavas de morder, porque isso é que eu não sei Olha, eu assim... Por amor... Por amor? Por uma parola de meu namorado, claro, tem de dizer isto, não é? Gostava de morder o Leonardo DiCaprio Eu sou muito... Sempre fui muito fã do DiCaprio Eu percebo-te E... Eu percebi muito dele, o que é que eu posso fazer isso? Mas ele agora está gordo, se mordesses, não sei se... Ah, é melhor para agarrar melhor, não é? Ah, se agarrar melhor, não é? Sim Caso... Já trincaste assim alguém mesmo a sério? Já Perguntas tu? Já mordi... Para além dos meus irmãos, não é? Mordo diariamente Também já mordi e... Mordeste bem? O meu pai também na mão, quando me estava a irritar, mordi-lhe a mão Ok Eu sei, é um bocado estranho Mas eras pequenita, não é? Ou foi a semana passada? Ah... Não, fui para aí a um ano e meio, não sei Mas mordi... Um ano e meio? Eu gosto de morder, é verdade? Olha, ainda bem... E o que gostava de saber é o que é que vocês gostam de morder, portanto? Pois... No nosso Twitter... No nosso Twitter... Hoje está... Sem internet, não é? Eu acho que temos internet, porque o wi-fi está no máximo Mas não estou a conseguir fazer o refresh E eu até gostava de ter aqui Tu já mordeste alguém? Ah... Eu acho que sim Eu acho que já mordi Quem é que tu já mordeste? Ah... Lá está... Agora... Não estou a ver... Por acaso, não sei se mordi pessoas Ok, mordeste... Não, não, calma, calma A Rita não mordeu pessoas, mordeu o quê? Não, só comida, comida Só comida? Eu gosto de comer... Que género? Tudo, eu como tudo, menos fígado O que é que tu mordes quando estás a comer? Guilherme, já mordi o Guilherme Já mordeu... Hum... Isso era bom para se ver? E está no Youtube em algum lado? Não, está em lado nenhum Mas sempre morder pela amizade Nunca mordi por outro... Sim, eu também mordo sempre pela amizade Mas sim, era assim um Dicaprio Um Orlan de Blume Johnny Depp Johnny Depp Eu sei que ele está feio Mas ele é lindo, desculpa Ele tem uma pinta... Está... Sim, pois é Mas eu tenho medo que ele... E o Mamoa Que ele bata... Ah, o Mamoa! Diz-se de Mamoa! Ainda bem que me lembraram de uma tara que eu tenho Eu adoro É aquele do Game of Thrones Ah, eu amo! Amo! Eu sei! O Karl Drogo O Karl Drogo Ele é lindo Então o trincávamos o... É, trincávamos esse... Mas sim Pois é, ainda por cima ele é grande Ele dá a metade para cada uma Cortamos ao meio e que se lixa a Calice, não é? Dá na boa Sim, pois é a Calice Mas eu no fundo sinto-me um bocado rainha dos dragões, sabes? É, por acaso estás assim nos atos... É, não é? Estás vestida de uma forma muito... Muito Calice Cowboy com Calice também Há um bocadinho de tudo Quem é que tu gostavas de ser do Game of Thrones? Eu amava ser... Eu adoro a Cersei, eu sei que ela é a má, adoro-a Ah, não é? E adoro o Tyrion Eu era a... Ai, eu já me esqueci A filha Não, não a outra Ai, eu sou aquela linda Sansa Mas a Sansa sofre Ai, a Sansa é tão linda Apetece morder toda a gente que faz mal à Sansa Mariana, mas tu viste a evolução dela Ela era uma mudinha, não é? Agora está uma senhora Uma adolescente, era muito pequenina Pá, está uma mulherão E agora estás cheia de power a fazer as coisas Para mim é das mulheres mais bonitas atualmente E não está à vontade de morder-los? Os do Game of Thrones, vá, dá O Jon Snow Mordei, mas pelo bem ou pelo mal? Pelo mal Ele irrita-te porque é um bocado morto, não é? Eu não gostava dele Ah, não posso dizer bloopers Sim, não, é melhor não Spoilers, call bloopers Jesus, não posso dizer bloopers Tipo, ah, enganou-se E agora vamos... Ouviram? Ouviu-se? Ok, desculpa